A gente tinha um atendimento de porta, que poderia até ter continuado a existir, se ele fosse um atendimento racional. Tipo, o meu ferido é tão grave que eu vou levar para o hospital, para o pediatra avaliar essa hora, porque tem que ser avaliado. Isso aí talvez tivesse até durado. O que aconteceu? Todo mundo começou a ir para o hospital simplesmente porque espirrou, porque tossiu, porque começou uma primeira febre, porque está com a coceira, porque está com a coceira. E começou a virar uma coisa tão descontrolada, que começou a ficar inviável, impossível. Colocava o primeiro plantonista, tinha que ter o segundo plantonista, tinha que pagar um terceiro plantonista. O cara tomava posse no plantão, achando que ia atender 10 crianças graves. Atendia 128 crianças ótimas, que estavam pulando, brincando. O pediatra acabado de cansar do dia inteiro de trabalho, chega para atender o menino que está melhor do que ele, pulando, brincando, rindo. E ele lá, né? Na unidade básica, né? Exatamente. No horário racional, na senhora... Ah, seu filho está tão grave que tem que ir agora, 8 da noite? Ou ele fica vivo esperando até amanhã, de boa, e dá para ir para o postinho, onde tem o prontuário e tal. Então, começaram a fazer isso num nível tão alto, que os próprios médicos concursados começaram a pedir exoneração, a pedir para sair, pedir transferência, não sei para onde, não. Eu quero ir para qualquer outro HU do Brasil, porque pelo menos outros eu vou atender só os graves, porque eu sou concursada para atender para ser grave, não para ficar atendendo coisa de postinho. Com isso, vamos botar a porta na UPA. Ok, resolvido o problema da HU. A HU recebe os mais graves, está tudo sob controle. Certo, aí o que acontece com a UPA? Espirrou, UPA. Tossil, UPA. E isso está dando uma coisa preocupante, que, por exemplo, tem criança que nem pela triagem está conseguindo chegar. Tipo, a criança está grave, a triagem vai avaliar se está gravíssima, se está mais ou menos, se é azul, vermelha, verde. A gente sabe que, dependendo da pulseirinha, vai ter um atendimento mais rápido. E a própria triagem está abarrotada de crianças que poderiam estar esperando para ser atendidas amanhã. E aí, olha o perigo. Você está ali com 10 crianças para entrar na triagem, você pode estar com um gravíssimo saturando 73 na fila, com risco potencial de vida. E ele está ali, no meio da multidão, entre aspas, de 9 e 10 crianças que estão só tossindo, e poderiam ir amanhã, depois da manhã, depois... Isso aí acontece em todo lugar. O pânico toma conta de um jeito que as pessoas perdem a racionalidade. Eu digo, ó, calma, seu filho está doente. Eu não estou dizendo que ele não está doente, mas ele não está tão grave que tenha que ir para a UPA neste minuto. Isso acontece até no consultório. Os pais ligam para a minha atendente e dizem, tem que ter uma vaga para hoje que eu estou desesperada, e o meu filho está tossindo. Faz 15 dias que ele... Aí você pensa, não, 15 dias está morrendo. Está gravíssimo. Eu vou atender antes que ele morra. Aí, quando o menino chega, chega com a farda do colégio. Farda do colégio. Ele está indo para o colégio normal. Então, ele está tossindo há 15 dias? Está. Mas não sem parar, morrendo, sem fôlego de estar tossindo. Está dando três tossidas por dia, há 15 dias, e mantendo a vida dele normal. Indo para todo canto, indo para a natação, para o balé, para tudo normal, brincando. E aí, precisa ser atendido urgente que vai. Então, assim, nem 8, nem 80. E a gente está pegando 8 e 80. Está pegando a criança que faz 15 dias que tosse, ninguém levou para canto nenhum. E a criança sem ar, as costelinhas aparecendo de tanto, puxar o fôlego, ninguém levou para canto nenhum, ninguém fez uma lavagem nasal, ninguém medicou, ninguém fez nada. E está pegando aquele que vai para a UPA dia sim, dia não. Aí, é fogo. O médico da UPA só medicou e mandou para casa, medicou e mandou para casa. E você queria que ele fizesse o quê? Ele está lá para isso, para medicar e mandar para casa. Até porque nós temos 16 leitos no HU de enfermaria, 8 de enfermaria pediátrica no HRC e 6 de UTI. Se você somar tudinho, não cobre todos os meninos da região todinho. Então, se 200 procurarem a UPA, não tem para onde o médico da UPA mandar 200, a não ser para a sua própria casa. O que ele vai fazer? Ele vai selecionar os piores. Tem aqui três meninos que estão tão ruinsinhos que esses não dão para ir para casa. Esses todinho eu vou mandar para casa. Eu não paro de ver críticas à UPA dizendo, é fogo, passou dois dias, três dias, indo para a UPA e o médico medicando e devolvendo para casa. Mas, gente, o lugar da criança é em casa. É para devolver para casa. E no dia que a UPA não devolver seu filho, é porque ele está gravíssimo. E sim, depois que ele está gravíssimo, ele tem chance, sim, de não resistir. Mas o certo... E aí, quando ele vai voltar para casa. Isso. Mas o certo é a UPA mandar para casa. Eu digo isso porque quando acontece um óbito, diz assim, mas três vezes a UPA mandou para casa. Claro que mandou. Até o dia em que era tão grave que não dava ir para casa. E nesse foi o dia de ir para a UTI. E aí, claro, quem vai para a UTI, tanto pode dar certo, como pode dar errado. Mas o lugar certo de ir é para casa. E não é uma negligência da UPA. É a conduta correta. E você pode estar com o filho que for da idade que for. Enquanto dá para medicar e ir para casa, vai medicar e ir para casa. No dia que não der mais, a UPA vai dizer, agora é tão grave que vai ter que ficar para internar. E aí vai definir se é casa de HU, se é casa de HRC. Mas a ideia é essa, é ir para casa mesmo. Então tem que parar com essa ideia de que, porque a UPA mandou para casa três vezes, a UPA matou o menino. Não, a UPA tentou fazer tudo que podia e fez. E no dia que deu errado, foi para a UTI que também tentou. E pode dar certo. E pode dar errado. E eu posso dizer, como coordenadora da pediatria, que eu estou ultimamente no HRC, eu posso dizer que dá bem mais certo do que errado. A gente tem muito mais histórias de sucesso, de crianças que tiveram doença gravíssima e sobreviveram para contar a história, do que os tristes casos que não conseguimos reverter mais. Mas são raros esses. O comum é que dê certo sim. Então o certo é esse. Medica, manda para casa. E o que não der certo, medicar para casa, vai internar, infelizmente.